E aí, maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu acabei de ver um vídeo que o doutor Domingos Mantelli, a doutora Erika Mantelli, postou em suas redes sociais. Para quem não sabe, eles são obstetras especialistas em gestação de alto risco, são obstetras incríveis, do qual eu sou muito fã, inclusive, e eles explicaram o que aconteceu com a gravidez, na gravidez, mas também no parto da Romana Novaes, a esposa do Alok. Foi uma situação bem delicada, eles explicam com detalhes, de forma técnica, né? Eu não sou médica, mas tem relação com o que a gente fala aqui, sobre a trombose, né? Sobre a trombofilia. Então, eu vou postar agora pra vocês aí, em seguida, e me conta um pouquinho sobre como que tá a expectativa de vocês, eu sei que tem muitas mamães que me seguem, que estão na tentativa de engravidar, como vocês estão lidando com isso, nessa situação do Covid, né? Porque o caso dela se complicou em função do Covid. Então, dá uma olhadinha no vídeo. Fiquem atentas, tá? Aos sinais, aos sintomas. E outra coisa, antes de começar o vídeo do doutor Domingos e a doutora Erika Mantelli, curte aqui embaixo, comenta esse vídeo, compartilha. Beijo! Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor Domingos Mantelli, aqui junto com a minha esposa, a doutora Erika Mantelli. Nós somos ginecologistas obstetras, como nós que acompanhamos o parto da Romana e o nascimento da pequena Raika. Estamos aqui a pedido do Alok e da Romana, pra poder explicar um pouquinho pra vocês o ponto de vista médico do que aconteceu com eles. Bom, quando a Romana começou com um quadro de Covid, ela estava apenas com um pouco de dor no corpo e com febre. A febre não era tão alta. Depois do segundo dia, ela até melhorou, melhorou muito bem e estava só apenas sonolenta. Mas, achando que era por conta de remédios, resolveu descansar. Porém, naquele mesmo dia, ela começou com uma dor abdominal, achando que era por conta de diarreia, me ligou, eu pedi pra que ela fosse até a minha clínica pra eu examinar. Chegando lá, ela estava melhor, no momento não estava com contração, fizemos primeiramente o ultrassom. O ultrassom estava ótimo. Porém, após o ultrassom, ela teve uma dor, eu peguei realmente ali uma dinâmica uterina, ela estava com contração, pedi pra examiná-la. Na hora que eu fui examiná-la, ela começou a ter uma hemorragia vaginal muito intensa, começou a sangrar muito. Quando eu fui examiná-la, ela já estava com 7, 8 centímetros de dilatação, o colo extremamente fino e a raica lá embaixo. Naquele momento, só tinha duas opções. Ou chamava uma ambulância, que demoraria ali pelo menos 20 minutos, até meia hora pra chegar, ou colocaria no meu carro e a gente iria mais rápido. Prefiri, então, colocar no carro. Nós fomos todos juntos. Já no mesmo momento, coloquei um acesso venoso pra gente ir colocando soro, porque ela estava perdendo muito sangue. Era uma situação extremamente grave. Chegamos no hospital, fomos direto pro centro cirúrgico. O parto aconteceu em poucos minutos, um parto natural, espontâneo, bem rápido. A consequência de tudo isso é porque a Covid acabou ocasionando uma trombose maciça de placenta, que levou a um descolamento prematuro da placenta, uma hipertonia uterina, um trabalho de parto prematuro e um nascimento prematuro. Após isso, a România iniciou com um quadro de sangramento uterino extremamente forte, associado a um quadro de um distúrbio metabólico junto com um distúrbio de coagulação. Esse distúrbio que ela teve é chamado de CIVD, coagulação intravascular disseminada. Um quadro gravíssimo com altíssima taxa de mortalidade. Ela começou a ter um aumento de um exame chamado DIMERUD, pra vocês terem uma ideia, o valor de referência dele é até 500. O dela chegou em 107 mil. Além disso, uma queda abrupta de plaquetas, aumento das enzimas hepáticas, ou seja, ela começou a ter alteração de todos os parâmetros laboratoriais. Com isso, já encaminhamos ela imediatamente pra UTI e por lá permanecemos com ela por três dias, dando toda assistência e tentando recuperar todos esses parâmetros. Nossa primeira hipótese era realmente de trombose de placenta, porém a gente ainda não tinha o resultado do anátomo patológico, que demora um pouco pra sair. Então, a nossa missão ali naquele momento era descartar possibilidade de trombose em outros órgãos da Romana. Então, foi feita toda a avaliação, partes de ultrassom de membros inferiores, abdominal, e descartamos também qualquer complicação pulmonar. E a primeira hipótese realmente se confirmou quando saiu o resultado do anátomo patológico, que foi a CIVD na placenta. O mais importante da gente estar aqui é transmitir um alerta pra você gestante que testa positivo pra Covid, principalmente no terceiro trimestre, não apenas se isolar em casa, mas manter contato com o seu médico, fazer os exames periódicos. Porque quanto antes detectadas as alterações, maiores serão as chances da gente conseguir corrigir e o desfecho ser favorável. Nesse caso, graças a Deus, deu tudo certo, mas poderíamos ter vivenciado uma tragédia, já que o caso dela foi extremamente grave. Na grande maioria das vezes, a Covid na gestante vai ser um quadro leve, porém a gente não pode ignorar que sim, tem muitas gestantes que, mesmo saudáveis, podem ter complicações muito graves. Foi esse o caso, mas com pronto atendimento e emergencial, a gente conseguiu reverter o quadro e o que a gente espera é que as grávidas não passem por isso. É isso aí, gente. Agora é só torcer pra recuperação da pequena Raica, que tá evoluindo super bem também. Obrigado. 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 Obrigado.